E o anúncio da reoneração dos combustíveis está rendendo. Quem conta sobre os números pra gente é Ricardo Penha. Muito boa noite. Mais um dia muito tenso no Ibovespa e na economia brasileira. Ontem o ministro Fernando Haddad fez um anúncio que é na direção correta, que era a reoneração dos combustíveis. Isso ajudaria na recomposição do orçamento público. O problema é que ela veio acompanhada de uma surpresinha. A criação da tributação sobre a exportação de petróleo. E os ruídos em relação à política de dividendos de Petrobras, junto com a paridade internacional de preço. Obviamente que esse risco adicional foi embutido no prêmio de risco do país. As ações da Petrobras despencaram, o câmbio subiu e os juros também subiu. O Ibovespa caiu para os 104 mil pontos. Imagina você, investidor ou um grande empresário, pra que você vai investir num país que as regras mudam a cada momento? Pra ajudar, o governo mandou um ofício pra Petrobras pra congelar por 90 dias a venda de ativos, sendo que vários contratos já haviam sido assinados, trazendo uma insegurança jurídica enorme pra mesa. Em vez de abraçar o mercado, o governo parece que decidiu comprar uma briga contra ele. Infelizmente, quem paga essa conta somos nós, a população. Todo esse ruído dificulta demais a vida do Banco Central pra conseguir baixar os juros. Hoje, inclusive, foi a vez da Amaro anunciar que vai renegociar suas dívidas. Nome bonito, pra que não vou pagar nos termos atuais? Há listas de empresas somente. Tivemos lojas marizes, americanas, Toxtalk e agora Amaro. Tchau, tchau.